Oi, eu sou a professora Rose e hoje eu trouxe para você mais um termo integrante que é o agente da passiva. Olha só, nós já vimos objeto direto e indireto, nós já vimos o complemento nominal e falta ver o agente da passiva. E nós já vimos aqui voz passiva no canal. Se você tiver curiosidade para entender o agente da passiva também, eu vou deixar o link aqui embaixo para você. Mas olha só, o agente da passiva aparece na oração quando a voz está na passiva. Então o que vem a ser isso? Olha só, nós temos voz ativa nesse caso. João fez um gol. Nesse caso aqui o sujeito é João, ele está agindo, então é voz ativa. Agora vamos transformar na voz passiva. Um gol foi feito por João. Nesse caso quem é que está agindo aí? E João, ele é o agente da voz passiva, ele é o agente da passiva. É ele que está agindo, é ele que está fazendo o gol. Por isso ele é o agente da passiva, porque é ele que está agindo. E a frase está na voz passiva, por isso ele é agente da passiva, ok? Nós temos aqui uns outros exemplos, olha só. Todos os vizinhos foram acordados pelo barulho. Se nós colocarmos na voz ativa, nós já vamos ver que pelo barulho é o agente da passiva, porque é ele que está agindo na voz passiva. Se nós colocarmos na voz ativa vai ficar assim. O barulho acordou todos os vizinhos, tá? Agora olha o outro exemplo. Os alunos foram auxiliados pela professora. Quem é que está agindo? Quem é o agente da passiva? A professora. Olha só. A professora auxiliou os alunos. Então quem é que está agindo? A professora. Como está na voz passiva, então ela é o agente da passiva e não o sujeito, tá? A casa está cercada pelos policiais. Qual é o agente da passiva? Os policiais. Então se nós colocarmos na voz ativa vai ficar assim. Policiais cercam a casa, tá? Então se nós colocarmos na voz ativa vai ser o sujeito simples, os policiais. Mas como está na voz passiva, ele é o agente da passiva, porque ele está agindo. Olha só. A enxurrada descia pela avenida com violência. Aí nós temos voz passiva? Não! Porque o sujeito está agindo. Nós temos aí a voz ativa. Nós não temos voz passiva. Por isso nós não temos o agente da passiva nesse caso, entendeu? Eu só coloquei aqui para mostrar a diferença que há entre voz ativa e voz passiva. Na voz ativa o sujeito age. Na voz passiva é o agente da passiva que age, ok? Eu espero que você tenha entendido. Espero que você tenha aproveitado. E se você aproveitou, dá um likezinho. Eu fico te aguardando para uma próxima. Fica com Deus. Tchau! Tchau!